E aí, rapaziada de casa, aqui na base é o Trainha, o povo do Teovão, e agora vamos mostrar a oligrafia oficial da música, tá legal, olha o Toxinha! Isso tá de sacanagem, balança pro lado e balança pro outro, não vale ficar parado, pro lado, pro lado, pro lado, pro lado, e quem fica parado, vai levar um tá ligado! Quer ver dançar, quer ver curtir, quer ver descer e se amarrar, pede na rádio o novo som do Toxa e do Troia! Gera o atento, concentração, nós não aceita vacilação, o meu quarteto agora dobrou, então segura o paredão, 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 pared Balança pro lado e balança pro outro Não vale ficar parado Pro lado, pro lado, pro lado, pro lado E quem fica parado vai levar um tá ligado Pro lado, pro lado, pro lado, pro lado E quem fica parado vai levar um tá ligado Quer ver dançar, quer ver curtir, quer ver descer E se abarrar, pede na rádio o novo som Do Tocha e do Troia Gera o atento, concentração, nós não aceita vacilação O meu quarteto agora dobrou, então segura o paredão Balança pro lado, balança pro outro E não vale ficar parado Pro lado, pro lado, pro lado, pro lado E quem fica parado vai levar um tá ligado Pro lado, pro lado, pro lado, pro lado E quem fica parado vai levar um tá ligado Na batida do Gilson E nem tá ligado Para blindar-se E quem fica parado vai levar um tá ligado E eu não Derek Não vai ficar parado vai levar um tá ligado A CIDADE NO BRASIL